Esperei você voltar pra mim Mas foi tudo ilusão Gosto mais ficar assim Vou morrer de paixão Eu pensei em você a noite inteira E preciso te ver de qualquer maneira Meu coração te quer quando você vier Eu vou estar aqui te esperando Só quero amar você e meu maior prazer É ter você aqui pra sempre Vem amor, vem pra mim A solidão está doendo Vem amor, diga sim Eu continuo te querendo Vem amor, vem pra mim A solidão está doendo Vem amor, diga sim Eu continuo te querendo Esperei você voltar pra mim Mas foi tudo ilusão Não posso mais ficar assim Vou morrer de paixão Eu pensei em você A noite inteira A noite inteira Eu continuo te querendo Vem amor, vem pra mim Eu continuo te querendo A solidão está doendo Vem amor, diga sim Eu continuo te querendo 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 Obrigado.